Música Salve rapaziada, a Hazuki aqui com o Deijo Atari e o jogo Jurassic World Estamos aqui na área do Jurassic Park 3, aqui nesse branco e vermelho Vamos fazer os minikits dessa fasezinha que tá aqui, ó Instalação de cruzamento Vamos lá, tem 10 minikits Vamos no modo jogo livre, sendo que na primeira parte a gente já vai ter logo 8 Muito minikits, vamos que vamos Que a pegação de minikits não pode cessar jamais Aqui já no comecinho a gente vai andar pro lado esquerdo Esquerdo, esquerdo, esquerdo Vamos usar um personagem Paxefalossauro ou BB Triceratops aqui No caso não veio nenhum pra mim Ah, é porque aqui eu não posso spawnar, vamos pro lugar que tem mais espaço Aqui, Paxefalo Cabeceou aqui Vou ter que cabecear de novo, por acaso? Ah tá Montou Pegou ali o primeiro minikit, beleza? Bem facinho esse primeiro, vamos para o próximo sem demoras e sem delongas Aqui a gente vai ter mais um minikit O que a gente tem que fazer é atirar nesses alvos que estão aqui em cima Um Ah, vamos mudar de personagem porque esse aqui atira muito devagar Deixa eu ver se tem um aqui com uma Esse aqui é melhor, dá pra mirar em vários alvos Derruba todos e você vai pegar aí o segundo minikit, certo? Aqui já Elvis, vamos para a próxima parte Onde vão ter mais minikits Muito bem, nessa parte aqui vão ter mais alguns minikits pra gente pegar Então fica ligeiro Primeira coisa que a gente vai fazer Vamos pegar um Um Velociraptor E usar ele pra subir aqui, ó Nossa, o que que houve? Ah, ele deu um grito maluco aqui Vamos subir aqui Ué, ele não quer subir? Por quê? Ah, agora foi Sobe aqui É maneiro que ele não cabe aqui, né? Mas tá bom Se for uma péssima escolha de design de jogo No final do corredor tá ali o terceiro minikit Vamos se jogar daqui Dá pra pular? Não, tem que dar a volta Tudo bem Aqui embaixo dessa marquise aqui que a gente tá Tem um painel pro Barry acertar com a arma dele de choque Atira ali A porta vai se abrir Mas você vai precisar de um personagem que tenha luz pra entrar No caso eu vou usar aqui o... Como é o nome desse? Josh? Josh Eu sempre acho que o nome do cara é Josh, mas é Zack Quando você entrar aqui, lá dentro Vai estar o quarto minikite Valeu? Ainda aqui vai ter mais Vamos avançando aqui Tá, vamos avançar bastante aqui Que por enquanto não vai ter minikite Só quando passar da... Dessa parte aqui Legal Legal Bom Aqui a gente vai ter mais alguns minikits Vamos lá Primeiro a gente tem que arrumar uma escada Que vai dar acesso ali A parte superior Na dúvida vamos quebrando tudo aqui até a última ponta Quebra tudo, ó Beleza Vamos rodar essa manivelinha A gente tem que encher de água A parada que tá no meio Mas a gente precisa também de uma manivela pra girar aqui Vamos procurar a primeira manivela Que tá aqui, ó Vamos usar o Alan Pra cortar esse mato Corta o mato Corta tudo, ó Isso, agora a gente vai usar o Paul Kirby Pra arrumar aqui esse encanamento A válvulazinha vai cair pra cá Boa Pega a válvulazinha Agora sim, tio Ok, gira aquela da direita E agora você gira da esquerda Vai encher de água ali O receptáculo do meio Sei lá Como você gostar de chamar Use o personagem do Alan Pra montar o resto da escada aqui Aí quando você subir Você vai precisar de algum personagem Que resolva equações Pode ser o Malcom Pode ser O Sr. DNA É o que eu uso Mais Que resolve Depois que você resolver a equação Vai pegar ali o quinto minikit Beleza Beleza Aqui A gente vai acessar esse painel Da engenha aqui Com o personagem que consiga No caso O Sr. DNA consegue tudo Vai rolar uma parada ali Que a gente tem que Acertar uma sequencinha Sem limites Vamos ver se eu lembro como era Ó Você aperta aqui E o minikit vai pra lá Aí você aperta aqui E o minikit vai pro final Você aperta aqui E o minikit vai pra esse Que tá rasgado Como tá rasgado O bagulho e tudo Você O bagulho explode tudo na sua cara Nossa que explicação Quase científica né Tá lá o sexto minikit Vamos andar aqui pra direita Mais um pouquinho Tem uma sala secreta A gente acessa esse painel aqui Com o Alex Murphy Ou sei lá Com quem Vamos fazer aqui O Pac-Man Sem limites Será que se eu só Ia até lá Sem pegar as bolinhas Tudo Dá certo Vamos ver Não Não dá Tem que ir primeiro Coletar todas as bolachinhas Aqui Sem problemas Sem problemas Beleza Vai abrir um cofre Cheio de De pedras preciosas Aqui E a gente pega O sétimo minikit Tá bom Lá embaixo ainda tem mais um Tem muito minikit junto Aqui Isso que é legal né Aqui tem uma parada Pra gente tirar foto Vamos pegar um personagem Que tenha foto No caso eu vou usar o Billy Tira a foto Do peixinho Quebra aqui Quebra Tira a foto aqui Do T-Rex Do Velociraptor Beleza Tira a foto Do Compsognato E aqui Você não tira a foto ainda Você tira a foto Desse último Do ursinho Beleza Pegou ali O oitavo minikit Se você tirar foto Antes desse aqui A gente avança a fase Pra próxima parte E não é isso que a gente quer Entendeu Quer ver ó Viu Vamos lá Beleza Nessa parte aqui Deixa eu pausar Vão ter Dois minikits Pra pegar Se não conseguir pegar de primeira Continue persistindo Que talvez Eles passem bem rápido Tá Vamos lá Vamos ficar aqui Na verdade Eu não sei onde eles vão aparecer Essa que é real Eu vou ficar aqui Na direita da fase Porque é o que tá mostrando Aqui no meu detector Mas provavelmente Nem é agora Ah Passou Droga Vou ter que fazer de novo Vamos lá Vamos tentar novamente Vamos lá Segunda tentativa Fica a direita Da fase aqui Na extrema direita Minikit vai passar bem Na sua frente Aí tá aí O nono Agora falta só o décimo Provavelmente é depois da curvinha Aqui né Aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê esse desgraçado Aí peguei Aqui ó Bem nesse ponto aqui É onde tá O décimo minikit Beleza Conseguimos então 10 barra 10 Temos todos os minikits Vamos voltar aqui pra ilha Ou então termina a fase Que já tá no finalzinho Eu não posso perder tempo né Porque eu tenho muita coisa Pra fazer Aqui Muitos minikits Pra pegar Espero que você consiga aí também Pegar os minikits Que te faltam Fica ligeirinho Desde o atalho Porque ainda a gente tem mais Duas ou três fases Pra pegar E completar aí Os 200 minikits Valeu Muito obrigado Você inscrito no canal 200 minikits Eu falei É 200 Tá certo Muito obrigado Você inscrito no canal Pelos comentários Pela ajuda que vocês dão aí Compartilhando o vídeo Mostrando o canal Para os seus amigos Isso ajuda demais Valeu Desbloqueamos ali Um Velho Mimo Esqueleto E é sucesso né Ah não É um Trodonte Aquele pequenininho Da hora Agora você pode Com todos os minikits Do Trodonte Você pode Jogar com ele No modo jogo livre O Trodonte Esqueleto Esse é o Deslatari O canal muito louco Que tem Os bagulhos da hora Nada a vez Que eu falei Agora foi Não teve nada De Conteúdo né Foi só uma falação É só uma